Fala pessoal, eu sou a Luciana Nappi e esse é o Inglês é Jato. E aí, sempre quando surge um aniversário grande na classe, os alunos sempre me perguntam como é que eu falo que eu vou fazer tantos anos de idade? Por exemplo, a aluna me perguntou, como é que eu falo que eu vou fazer 25 anos de idade? É o verbo to make, professora, que eu uso ou to do, eu vou fazer e aí eu respondo. Mas antes de responder, eu te convido a se inscrever no meu canal. Se já é inscrito, ativa as notificações, pessoal, dá um like no vídeo para que o YouTube recomende meus vídeos, compartilha com seus amigos e também quero convidar você a assistir alguns vídeos no meu canal que estão imperdíveis. Por exemplo, como usar o verbo to get. Gente, são dois minutos de explicação e você aprende de vez o que é o verbo to get. Também tem como aprender 500 palavras em inglês em poucos minutos, como ser fluente sem sair do Brasil e outros tantos vídeos maravilhosos, ok? E eu vou deixar então esses links e sugestões de vídeos aqui na descrição desse vídeo ou quando não cabe eu coloco no primeiro comentário, ok? E a dica de hoje é como falar eu vou fazer tantos anos de idade corretamente, ok? Então no caso desse aluno que perguntou, como eu falo que eu vou fazer 25 anos de idade? Nesse caso, nos países de língua inglesa, eles não usam o verbo fazer, eles usam o verbo to turn. Turn é dar aquela virada, sabe? Você vai virar, a tua idade vai passar de, por exemplo, 24 para 25. Então nesse caso, como aquele aluno falaria? I will turn 25 years old. Ou I will turn 25. E você pode usar para he, para she, enfim. Ok, pessoal? Então não se esqueça, não usa o verbo to do nem to make. É I will turn, ok? Essa foi a dica de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Bye, see ya!